A vitamina C é um super antioxidante e, além disso, participa da formação de colágeno e, por isso, a sua deficiência está envolvida no afrouxamento ou na perda dos dentes, em dores articulares, em mais sangramento, em má cicatrização de feridas. E muitas pessoas têm, por incrível que pareça, deficiência de vitamina C, mesmo o Brasil tendo tanta fruta cítrica, mesmo tendo acerola. E nós podemos avaliar essa deficiência com exames como ácido ascórbico plasmático, que reflete a ingestão mais recente, ou como ácido ascórbico leucocitário, que seria o ideal, pois é mais preciso para avaliação dos estoques de vitamina C. A vitamina C pode ser suplementada como ácido ascórbico, que tem média biodisponibilidade, como ascorbato de cálcio ou vitamina C revestida, que tem uma biodisponibilidade mais alta. Até aqui falamos do complexo B e da vitamina C, são as vitaminas hidrossolúveis, e a partir do próximo vídeo vou falar das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Assine o canal para não perder.